Neste vídeo eu vou passar o local onde a gente vai pegar o eco do morcego O eco do morcego é muito importante pra gente atingir uma área lá com espinho e a escuta Pra gente passar lá, pra gente conseguir pegar uma armadura Que essa armadura ela quebra espinho E ajuda a gente a pegar o anel de prata Então não tem como a gente pegar aquele anel de prata Fácil, né? Sem conseguir aí o eco do morcego Então nesse vídeo a gente está atrás aí do eco do morcego Que é bem fácil de pegar É bem tranquilo aí de pegar o eco do morcego Tem um chefe entre a gente aí e o eco do morcego Então toma um pouco de cuidado porque esse chefe também ele é meio fortinho Quer dizer, às vezes não Dá um jeito de passar por ele aí, que arruma uma boa espada E arruma também aí algumas poções Tem um chefe aí, ele não é muito forte Mas sempre tem um chefe entre os itens importantes do jogo E o eco do morcego é um item muito importante Então vamos lá, vamos entrar aí na parte que está o chefe Eu não vou cortar esse vídeo aí, igual eu faço com os outros aí Porque é pertinho Rapidinho aí a gente chega no chefe, beleza? Então a gente vai chegar aí na área que está o chefe E passando por ele a gente consegue aí o eco do morcego Então vamos lá, vamos para a batalha Não vai ser difícil né Essa batalha porque eu estou com arma muito boa aqui Então ele não vai ter chances nenhuma aí Mas se você não tem uma arma boa igual a minha aí Eu conselho que você drope uma arma aí Para você fazer os chefes mais fáceis né E vai ser bem tranquilo A gente abaixa o pé dele aqui né Para evitar um pouco aí os fogos Mais ele chuta a gente Então Mas é bem tranquilo aí Não tem dificuldade de passar por ele não Se você fazer nem esforço aí Que você vai passar por ele tranquilo aí Ele é mais forte um pouquinho né Do que os outros chefes né Que a gente já 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 bateu aí Paga a fada também A fada pode te ajudar aí Recuperando a vida Como você é burro Beleza Dá uma batalha bem boa aí Você é burro cara Que loucura Mas nada que assuste a gente Peraí Então é uma batalha bem boa aí De fazer Não gasta ficar Apavorado com ele E pronto Já foi Já rodou Já Bem tranquilo aí Passar por esse chefes Agora se você não se garante também né Não Aí é melhor Fortalecer um pouco aí Então vamos lá Vamos pegar nosso eco do morcego Esse eco do morcego vai Ajudar a gente A atingir aí Novas áreas É isso aí Estamos aí agora Com o eco do morcego É isso aí Com esse eco do morcego A gente pode iluminar Nosso caminho lá Dos espinhos Vou mostrar aí no mapa A localização Exato do eco do morcego Onde que você tem que vir Para pegar o eco do morcego Também Beleza É onde está piscando Vem aí nesse local Que você também Pega o eco do morcego É isso aí Então é isso aí Vou ficando por aqui No próximo vídeo aí Eu mostro Pegando a armadura Que quebra spin E o silver ring O anel de prata Beleza Se você não for inscrito No canal Se inscreva Onde que é a força Monstruosa Para nós Deu de já Nós agradecemos Beleza Até o próximo vídeo Tchau